Pessoal, e meu marido que estava no trabalho, me pediu pra mim fazer um bolo de cenoura, mas eu estava sem ovos de galinha e resolvi fazer com ovos de codorna. Primeiro, adicionei 20 ovos de codorna no liquidificador, depois adicionei 1 xícara de óleo e 1 xícara grande de cenoura picada. Deixei bater por 5 minutos até ficar nessa consistência. Depois adicionei 1 xícara grande dessas de açúcar e 1 de farinha de trigo e misturei bem. Logo após, adicionei 1 tampinha de fermento em pó e misturei. Essa luz azul que está dando reflexo no bolo é do aquário do meu marido. Com a forma já untada, adicionei a massa e levei na airfryer já pré-aquecida e deixei em 160 graus por 45 minutos. Ele subiu um pouco demais porque minha forma é pequena pra caber na airfryer e ficou um pouco torto. Pra saber quando ele tá pronto, que eu enfio a faca e se ela sair limpinha, pra mim o bolo tá ótimo. Depois adicionei uma calda muito gostosa de chocolate. E está pronto o bolo de cenoura e meu marido nem esperou esfriar o bolo. Ele foi logo cortando um pedaço e foi logo comendo e ele falou que tava uma delícia.